Dia chuvoso em Toronto, estamos aqui com o meu amigo Leonardo E você sabe, quem trabalha na obra externa, quando chove não trabalha Então pedreiro, servente, não trabalha na chuva E vocês vão ver quanta chuva está caindo em Toronto hoje E vocês vão conhecer esse garoto aqui, chegou tem duas semanas não? Não, vai fazer um mês essa semana agora Vai fazer um mês? Domingo faz um mês Eu vou parar para encher o pneu ali também, aproveitar que nós temos um pneu bem vazio aqui Vocês já vão saber como que é, porque ele falou, como é que enche o pneu aqui? Ah, é que no Brasil é de graça, você tem que pagar, né? Nunca vi, você tem que pagar pelo ar agora Tem que pagar pelo ar, velho Pelo ar que você respira e pelo ar que você bota no pneu Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Hoje o Papo Reto aqui com o Leonardo Silva Diretamente... Rio Grande do Sul, como é que chama? Porto Mauá Porto Mauá Fronteira com a Argentina Fronteira com a Argentina Quantos mil habitantes mesmo? Dois mil habitantes Dois mil habitantes, é um bairro É uma cidade enorme, né? Dizem sempre lá que é a cidade de primeira, se você botar a segunda, cai fora da cidade, né? Nossa, cidade é grande, o problema é que tem muito mato, né? É Então é isso aí, família Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí Estou aqui com o Leonardo Só vamos parar encher o pneu rapidinho aqui, ó Se liga como é que é esse pneu aqui E aí a gente volta se falando daqui a pouco O que é o seu nome? O que é o seu nome? Peter Peter, diga oi no Brasil Olá, por favor, eu sou o Brasil Obrigado, meu amigo Obrigado E tu já desenrola no engano, já fala tanko, já? Não, não Tem que me terminar mais de tarde, por favor Aí, agora vai Aí Aí, pneu tá murcho Vamos evitar ter transtorno, né? Caramba, cara Não sabia que tava assim não Se você não tivesse visto, velho Olha aí Bala Prendeu, né? Bota um dólar ali Bota quantas vibras aqui, ó Como é que é isso aí? Cara, aqui eu vou no olho, né? No olho mesmo? É, ele tem o medidor aqui, ó Ó Mas eu vou no olho porque eu vou trocar esse pneu Já tá bem careca Já passou da hora de De trocar Ops Muita chuva, hein? Então é isso aí, família Se você não é inscrito, se inscreve no canal Aqui você aprende até como encher pneu, ó Um dólar E tem que pagar E tem que pagar Tem que pagar pelo ar que se respira Aqui no canal dá nada de graça Só a chuva e a neve Mais nada Isso aí O país é bom, né? Você trabalha pesado e paga tudo E sobra Quem ganha de graça não dá valor, né? Verdade, verdade Rapaz, deixa eu arrumar aqui porque Esse negócio de vandalismo deixar de qualquer jeito Não é comigo, não O Léo chegou tem quase um mês Já tá no BRIC O que eu fazia antigamente O Léo tá fazendo E vai falar um pouco pra vocês Da experiência de um recém-chegado no BRIC O trabalho mais Mais bem remunerado da condição civil E também o menos Como é que você pode dizer? O pessoal corre do BRIC, né? Menos leve, no caso Menos leve É o menos leve Então é isso aí Se inscreve aí Vamos falar um pouquinho com o Léo Estamos em Toronto Muita chuva, vocês podem observar O pneu tá cheio Gasolina também tá com bastante Então não é pode andar à vontade agora, Léo Agora temos o proteger da chuva, né? Tá aí, agora sim Léo, você precisa pra galera aí, Léo Eu sou o Leonardo Do lado do Rio Grande do Sul Como eu já falei antes Chegamos aí faz quase um mês Essa semana vai fazer um mês E logo já comecei a trabalhar, né? Eu e minha esposa Hoje ela não tá aqui, tá trabalhando, né? E eu não tô trabalhando Ela tá, né? Alguém tem que ganhar os dólares, né? Alguém tem que ganhar os dólares E é bom, é bom O serviço não é leve Mas paga bem É um serviço bom Tô trabalhando com um cara legal também Equipe boa Equipe boa Equipe boa a trabalhar E o cara já tá me ensinando a ser brinquilheiro Eu já era profissional no Brasil Da brinquilheiro e tal E aqui ele já tá me ensinando Então a tendência é só melhorar, né? Só melhorar Se dedicar, né? E melhorar cada vez mais Todo mundo quer crescer aqui no Canadá, né? Que é uma coisa que dá bastante oportunidade E ajuda a gente, né? Então também tem que se ajudar, né? Sim Ô, Léo, quanto tempo de preparação pra estar aqui? Cara, nós começamos a programar, se planejar, setembro do ano passado Setembro do ano passado A gente fez a primeira mentoria ou não? Sim, setembro Setembro do ano passado Daí outubro, início do final de setembro a gente fez os passaportes Não tinha nem passaporte, né cara? Nada, nada, nada Até, eu e a Josi brinca às vezes que a gente não sabia nem que precisava de visto pra entrar no Canadá Em outros países Não sabia de nada Nunca tinha feito nenhuma viagem internacional Não sabia mesmo, Tazona? Não, não sabia Nós fizemos, antes de fazer a mentoria contigo, daí nós estávamos ali pesquisando e tal E aí, olhamos um tal de visto, o que que é isso, né? Aí, como eu vejo, precisava de visto, pra entrar aí, autorização e tal, né? Aí, já desanimou, né? Porque isso aqui é impossível Mas, não é impossível, né? Não é impossível Muito planejamento Muito planejamento Muita renúncia É, e muita renúncia Muito dinheiro Muito deixar ele sair pra lá e pra cá, pra conseguir focar nos objetivos, né? Dinheiro também, muito trabalho, muito economizar nas coisas úteis, né? Sim Pra conseguir chegar no objetivo principal E a gente tá aqui, né? Então sete meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril Chegou em abril, né? Chegou em abril, que é oito de abril Oito de abril, sete meses Cara, vocês foram meio precoces, né? Porque um filho nasce com nove meses Bem precoce, dois meses antes eu estava na incubadora, né? Ah, mas eu não posso também deixar de... A gente sempre, eu e minha esposa, a gente é bem... A gente reza bastante, a gente... Acho que se não tem uma crença assim, tu não vai pra frente, né? Sim Então tem perspectiva e tal A gente sempre rezando, toda noite Dobrava os joelhos e pedia se era mesmo pra gente vir pra cá Se fosse, pra dar tudo certo, né? Sim Então a gente deu tudo certo Nada, nada que saiu da rota que era pra ser, né? Sim Então a gente tenta nós embarcar com o visor de novo e... E sabe... E era o que era pra ser, né? Sim Quando é pra ser, eu acho que o plano da gente não tem o que dar errado, né? Sim A coisa não vai dar Família, hoje nós não vamos falar sobre visto Vocês vão falar... O Léo e a Josiane, a esposa dele Eles vão no podcast ao vivo, aí a gente vai falar de visto lá Mas hoje a gente quer focar aqui sobre o trabalho da construção Quantos dias que você tava aqui porque você começou a trabalhar na construção? Nós chegamos na sexta Na sexta, foi na quarta Sexta, feriado Sexta, feriado Feriado Sábado, mentoria Domingo... Não, assessoria, né? É, é, assessoria Fizemos assessoria no sábado E daí domingo e... E aí comecei a trabalhar na quarta Aí na terça-feira tava marcado pra você fazer a carteira? Carteira, fazer a carteira E... Quarta e comecei a trabalhar Quarta e comecei a trabalhar Então não tinha dado uma semana Eu já tava trabalhando E a Josiane começou antes, né? A Josiane começou na segunda já Então a Josiane com... Mais precoce ainda Com três dias você tá trabalhando Três dias, né? Então assim família, um casal sem filhos Um casal dedicado, focado Talvez até endividado porque o plano não é barato Então você faz uma dívida ou outra Pra poder chegar confortável E o confortável quando eu falo não é esbanjando, né Léo? Não, não Economizando 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 A gente conseguiu vir Porque a gente economizou muito E... E aqui a mesma coisa, né? Não é porque a gente tá aqui que vai começar a esbanjar, né? Sim De início, né? Eu digo que nunca é necessário esbanjar, né? Tu tem que ter o povo pra te poder viver Ter uma vida confortável, né? E... Mas assim, sempre economizando o que dava, né? Porque é um plano que não é acessível Ainda mais a gente que tá no real no Brasil, né? Sim Tudo quatro vezes mais, né? Mas não é impossível Não é impossível E quem conhece nós, nossa realidade lá Pra nós parecia impossível, mas não é E... Então assim, família Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí É... A gente não é o canal mais realista A gente não é o maior canal Não é o canal mais brilhante Mas se Deus quiser Já fala pra galera estudar, né? Claro Estudar já bastante, né? Aí eu relaxei Não estudei e acabei reprovando lá na primeira Mano... É falta de eu cobrar ou não? Eu cobrava, né? Eu cobrei Eu falei que é importante Importante sim Importante sim É importante quem chega aí É, inglês nem se fala A gente se sente perdido aqui, né? Tanto é que... Isso normalmente a gente vai falar no podcast, né? Sim Nós fomos na terça-feira E logo nós chegamos O dia inteiro praticamente perdido em Toronto O dia inteiro? Cara, porque... É bom pra testar também, né? Pra testar Se tu quer ficar ou não E... Mas passou, né? É bom pra gente aprender Sim Tem que aprender, né? Porque se tu vai... Se o Colovia fosse levar nós em todo lugar E fazer tudo em mão beijada A gente não iria conseguir chegar em nenhum lugar Sempre ficar dependente dele, né? Sim E eu acho que no momento que tu chega em um lugar diferente Tu tem que... Se desafiar, né? Se desafiar, é verdade Se não se desafiar Tu vai ficar... Daí qualquer, vamos dizer A reprovação que tu tem aqui Tu vai querer voltar, né? Ou culpar eu, né? É, ou culpar você que... Não arrumou casa pra mim Não fez o quê? Mas não é o teu... Nunca prometi, né? Não, nunca prometeu Nunca prometi pra ninguém Deixou bem claro pra nós Nem serviço E nem casa Nem aluguel Então assim... Quando a gente chega aqui As portas começam a se abrir, né? Sim Eu quero ressaltar aqui, família Que é o seguinte... Eu consegui fazer o intermédio Fazer uma ponte De alguns trabalhos Pra algumas pessoas Inclusive o Léo Mas eu não prometo isso Acontece de... Por acaso Eventualmente Quando o Léo chegou Eu tava negociando aquela van Que vocês viram Eu comprei uma van Lá no Instagram Eu postei a van que eu comprei Eu comprei uma van velha Pra reformar E essa van é do patrão dele hoje E na brincadeira de negociar a van Eu falei Eu vou pagar essa van Mas você vai pegar um pedreiro No Brasil No Brasil ele já é pedreiro E aí esse cara falou É mesmo? Falei... Faz um teste com ele Se não for bom, manda pra trás Foi lá, fez o teste Já tá um mês quase Um mês já Então se não fosse ele Não teria... Ele não tava trabalhando Eu consegui... Teve que mostrar serviço? Sim, teve que mostrar serviço Então assim... Não prometo trabalho Eu posso te dar o caminho Posso te dar o meu network Não prometo trabalho Não prometo casa Porque casa É difícil Mas vocês encontraram sozinhos também Em menos de uma semana Em menos de uma semana Encontrou a casa Graças a Deus Um cara era conhecido, né? Então facilitou Mas quem encontrou a casa foi ele Foi a esposa Então assim... A esposa com dois dias Já tava trabalhando Com três dias já tava trabalhando E mesmo assim foram atrás de casa Estavam morando longe de início, né Léo? Muito longe A casa que nós conseguimos Foi um pouco... Essa primeira casa eu consegui Mas é um pouquinho afastada Eu falei Vai ser temporário A gente tenta descer pra cá E aí nesse intervalo E outro... Vale ressaltar também Já comecei a trabalhar Tando longe Tando longe Eu pegava de manhã Acordava às quatro e meia da manhã Pegava um... Um Uber de início Porque eu não sabia se o ônibus Ia chegar lá a tempo, né? A tempo Então eu ia de Uber Até onde eu tinha marcado Com meu patrão E lá ele me pegava Aí pagava quanto de Uber? 20 dólares 20 dólares Então... Menos de uma hora de trabalho? É Cara, então assim família Eu quero ressaltar pra vocês Dizer pra vocês Não desistir do seu plano Acredite Cara Ele veio de uma cidade Que lá em São Paulo É um bairro Duas mil pessoas Pouca informação Pouca Pouca Me encontrou na internet aí Um maluco da internet aí A mulher nunca acreditou muito não Mas ele acreditou Isso é importante Então Josi Você vai ver esse vídeo aqui Você vai ter que pagar pra mim agora Um almoço Porque você desconfiou de mim Josi Não, ela desconfiou só no primeiro vídeo Só no primeiro vídeo Depois ela já começou a ver Que não era... Era verdade O Colove é de verdade Era de verdade Cara, vale ressaltar o serviço que o Colove faz pra gente É assessoria, né cara? Sim Nossa Foi buscar nós no aeroporto Uma e meia Dois da manhã Dois da manhã Quem que faz isso? E a nossa assessoria não era na quinta-feira, sexta que nós chegamos Era pra ser no sábado, né? Nem precisaria fazer isso Mas fez porque é um cara bom É A assessoria Pra você que tá chegando no Canadá E você pretende contratar essa assessoria Essa minha assessoria é pro dia Passar um dia com você Te ajudar a resolver as coisas que precisa E as coisas que você talvez queira E aí eu sei o que é preciso Se você quiser fazer, nós fazemos Se você não quiser sobrar tempo A gente faz outra coisa que você quiser Mas a assessoria, gente Ela é aqui no Canadá Pra passar um dia com você E a mentoria A gente passa aí uma hora Uma hora e meia Até duas horas juntos Pra bolar um plano pra você Baseado naquilo que você tem Pra oferecer pra imigração Entendeu? Léo, quando a gente fez a mentoria lá Você lembra mais ou menos? O que você pode dizer pra mim da mentoria? Cara, era Ou seja, era completamente inocente Não sabia nada Tanto é que Eu até achei impossível não chegar aqui, né? Mas assim, eram muitas perguntas Que eles não tinham nem Nem sabia que depois dessas outras perguntas Tinha mais perguntas, né? Mas tudo serviu, né? Tudo deu certo E foi fundamental fazer, né? A mentoria Porque foi ali que começou, né? Ali que começou a brilhar a ideia Começou a surgir novas possibilidades, né? Sim E tu acha que... Mano, vamos falar agora Você, de onde você veio Como você veio Se não tivesse a mentoria O que você teria feito? Qual plano você teria tomado? Para mim? É Ah cara, não sei Não sabe? Eu acho que... Porque pra nós A nossa possibilidade A realidade ali Vamos dizer College era... Distante Praticamente impossível, né? Sim Não tinha recurso financeiro pra fazer isso Sim Tem inglês, né? Sim Tem que fazer inglês num período, né? Vista e turista, quem sabe, né? Mas começar por onde? Começar por onde? Nada, né? Sim Então... A mentoria foi fundamental, né? Eu acho que é... Como você pode dizer É a raiz, né? É a raiz É a semente, né? É a sementinha Você planta uma semente Gente, eu falo pra todo mundo Eu sei que vocês talvez vejam Estão vendo vídeo de outras pessoas Falar que não precisa contratar os meus serviços Realmente não precisa Mas... Se você contratar Vai ser mais fácil Ou vai ser menos difícil Aí fica você decidir se fica mais fácil ou menos difícil Mas... Eu queria que o Léo falasse pra gente aqui Da experiência que ele tem aí Um mês trabalhando no Brick Cara, o que você pode dizer desde o primeiro dia? Como é que foi o primeiro dia? Ainda tá fresco na memória, dá pra nem falar, né? Tá fresco Parece que foi ontem, né? Cara Mas... Assim, ó... É diferente Como eu trabalhava em obra no Brasil A obra lá é totalmente diferente daqui Primeiramente no jeito de trabalhar, né? Lá tu tá... No Brasil tu trabalha... Vamos dizer... Oito horas ali Deu às oito horas vai embora, né? Vai embora Vai embora Tem as tuas horas da... Uma hora e meia, duas de almoço Tu tem intervalos assim... Meia manhã, meia tarde Pra uns minutinhos Pra ir no banheiro Comer alguma coisa, né? Sim E aqui não existe isso aí, né? O nosso serviço é bom, né? Não vou dizer que não O cara também é bom e... Sete e meia Pau começa a torar, né? Sete e meia da manhã Sete e meia da manhã Pau começa a torar E... Para... Sei lá Meio dia, meio dia e meia Quando dá pra parar Atira a comida dentro do estômago 20... Máximo... Máximo 30 minutos E... Se ataca com a mulher de novo Aí quatro e meia para, né? Quatro e meia para, né? Quatro e meia para Chega aí... Cinco, cinco e meia Feijão tem carro O horário não é ruim, né? O horário é bom É... A região que vocês estão também não é longe, né? Isso vale ressaltar 20 minutinhos daqui Tem um pelo máximo Sim Cara, e vamos lá O que você pode dizer para a galera que está chegando e quer trabalhar no BRIC? Porque a galera que me segue, como vocês também seguem lá do Brasil Sabe que eu... A minha vida foi se resolvendo através do BRIC Então eu falo para todo mundo, né? Consegui o LMA, job offer O meu work permit foi através do BRIC E aí a intenção nossa com todo mundo é conseguir o tal LMA através do BRIC Só que o trabalho em si O que você pode dizer do trabalho assim? Pesado, rápido, vale a pena financeiramente O que você ouviu falar? O que você já viu com seus olhos? O trabalho rápido? Rápido? Muito rápido Eu achava que eu trabalhava rápido no Brasil, mas aqui é muito mais rápido Pesado também, né? Produção É, tu trabalha por hora, tu tem que produzir, né? Não é por dia que tu vai se arrastando para o serviço, né? Que é por hora, tu tem que trabalhar Para o padrão não gostar, mas no final do dia tu manda embora, né? Então tu tem que, vamos dizer assim, mostrar para que tu veio, né? Sim Mostrar para que tu veio E... Mas é bom, né cara? A gente tem que pensar assim, eu vim mesmo para trabalhar no BRIC Não tinha outro pensamento Ah, vou... Vou vir para legalizar só no BRIC Não Não Quero mesmo trabalhar no BRIC E... Vamos dizer aí Gera também recurso, né? Sim Um emprego que ganha... O serviço ganha bem e tudo Mas não é fácil, né? Ganha bem... Ô Leo, hoje com sua experiência, o que você acha que o cara iniciando não consegue ganhar no BRIC? Com sua experiência, o que você conseguiu ver, sentir, ouvir? Ah, vai ganhar uns 40, 42, né? 40... Para começar... Para começar... Com um ajudante ali, pesado Pesado... Carregando pedra, correndo... Correndo, levando massa nos marabólios... Servindo que nem um garçom mesmo Que nem um garçom... São 3, 4 brinquilheiros, né? Cara... Autorando, né? E aqui os brinquilheiros são... E é possível o cara chegar e ganhar 35, 40 dólares? Ah, é possível? Claro Você já viu isso acontecer? Eu já vi Eu mesmo, né? Você mesmo Sem experiência aqui Lógico, uma experiência do Brasil Mas o patrão não te conhecia Eu também vendi você sem conhecer Porque eu não sabia o seu serviço Podia ser um deitado, né? Podia ser um preguiçoso E eu falei... Você dava perto, lembra? Eu falei Se não for bom, pode mandar pra trás Foi assim que eu falei, não foi? Eu estava indo Sábado, dentro do carro Dentro do carro Eu falei pro patrão dele Se não for bom, manda pra trás Dá uma chance pro menino Então assim... Por que que eu falei isso com ele? Porque... Completando um mês, né? Completando um mês Tá completando um mês Já fez união, né? Fez união É importante Segundo, né? Eu assim... A gente fala sempre de desconto Ah, mas desconto é bastante Sim, desconto é bastante Mas tem que ressaltar Que tu tá num país totalmente diferente Estranho Sim Tu... Não conhece muita gente Sim E não tem, vamos dizer Que nem nacionalidade Não tem muito recurso financeiro Chega tu cair num hospital aí, né? Alguma coisa assim Pra onde eu vou apelar, né? Se machucar É Então... Vale a pena, né? É um trabalho perigoso, né? É um trabalho perigoso Sempre tu tá em altura, né? Sempre em... Vamos dizer... Em andame, né? No Brasil em andame, né? Sim Então é isso, família Eu acho que... Já deu pra você sentir um pouco de energia Tá feliz, Léo? Um mês aí E ontem coisa que eu tenho pra dizer Passa rápido o tempo aqui Passa rápido, né? Passa rápido Nossa, vai fazer um mês já aqui Mas é... Felicidade é muito, né? Passa os perrenguezinhos, né? Passa Na primeira semana Na segunda semana Eu era vontade de ir embora Só não fui porque eu não tinha dinheiro da passagem, né? Sim Mas... É tudo coisa que é adaptação, né? Sim Depois que você se adaptava, vai embora Agora já tá mais tranquilo E as coisas fluindo, né? No início, se fosse fácil Todo mundo tava aí, né? Agora, Léo Acho que a pergunta É pra deixar todo mundo De pulga atrás da orelha E pulga até dentro da cueca Quanto tempo Você fez o cálculo Você e sua esposa Quanto tempo Pra recuperar o investimento? Investimento? Pra botar de volta na conta, senhor Calove A gente tirou Dinheiro da nossa conta Com tantos meses ou semanas A gente bota tudo de volta E dali pra frente Nós começamos a lucrar Ah, acho que cara Com seis meses, né? Seis meses Seis meses Então, você tá falando assim Seis meses trabalhando Pagando as contas aqui E recuperando o investimento lá Recuperando, é Vivendo aqui, pagando aluguel Vivendo aqui É, no mercado normal, vivendo, né? Sim É, não tem como você tirar tudo E botar lá pra devolver E passar fome aqui Não existe A gente não veio também Pra começar a mesquinhar, né? Porque Sim Aqui, vamos dizer, a realidade é outra A gente vai no mercado Se apavora, né? Preço Qualidade de vida que o pessoal pode ter aqui Que as pessoas têm, né? Sim Podendo... Podendo comprar uma coisa que no Brasil Era praticamente impossível, né? Sim Pelo preço Então, você tá me dizendo que com seis meses Você já... Ah, recupera sim Recupera o dinheiro Recupera, até o Patrão falou que depois que sair brinquilheiro, 50 dólares a hora, né? E ele falou isso pra tu Sim Falou 50 dólares a hora Então, olha pra você ver Você tem a chance de ir daqui dois, três meses Já tá ganhando 50 dólares a hora 50 dólares Já tô sentindo bric E fazendo... Como é que é? Do oco também Então... Tá quase, né? Cara... Gente, eu não prometo trabalho Eu não prometo aluguel Não prometo pra ninguém Nunca prometi Em nenhuma mentoria Em nenhuma assessoria Eu posso fazer as coisas burocráticas contigo E... Se acaso tiver a possibilidade de Te direcionar pra algum lugar Eu faço com todo carinho e amor do mundo Só que não é isso que eu prometo Não prometo Porque eu sei que não é Eu não posso garantir Não, não é que vai garantir pra todo mundo, né? Entendeu? Então, é isso Eu acho que... Até porque cada um é diferente um do outro, né? Sim Cada um numa posição Imagina se fosse... Se fosse ter prometido eu vir aí Falar do meu pateão E eu ser um deitado, né? Ou fazer o corpo mole Sim Aí já ia dizer que tá... Ah, o Calova prometeu e não cumpriam, né? Sim Então, é isso aí, família Eu acho que... É isso que eu quero falar pra vocês A possibilidade de ganhar bem desde o princípio Ele não é o único que chegou ganhando bem Temos o Renan Temos o Reginaldo Temos o Ezequiel Pessoas que passaram aqui pela mentoria Já chegaram ganhando 35, 40 dólares a hora Então, aquele papo aqui de... Vai ganhar 40 de 1 em 1 milhão É mentira Quer dizer, não é que é mentira Não é realidade pra uns Mas é realidade pra muitos que eu conheço Você pode sim ganhar 35, 40 dólares a hora aqui Começando no pesado Então, não aceite migalha Se você tá vindo pra cá Faça que nem o Léo O Léo chegou endividado Lá na loja No dia da assessoria Você lembra que eu te falei Não é todo que chega aqui Arrebenta e faz acontecer como ele fez Mas a possibilidade existe E é sobre isso que é a On The Way É o Calove Eu sou a ideia que gera possibilidades Não faça acontecer Eu faço você pensar e enxergar aquilo que é possível O Léo tá aí, não deixa eu mentir Eu sou de São Paulo, ele é do Rio Grande do Sul Me conheceu pela internet Então, às vezes, tem umas pessoas que acham que Ah, o Calove só leva amigo dele lá Eu já ouvi falar já um comentário uma vez Ah, você só leva seus amigos aí Falei, cara, eu tô entrevistando a comunidade brasileira inteira Segue o meu canal aí Dá uma olhada em todos os vídeos pra vocês verem Comunidade, empresários, pessoas distintas Todo lugar do Brasil Todo lugar do Brasil Nem do Brasil, né? Do outro lugar, né? Sim Então, assim, eu acho que é isso Eu acho que Depois nós trazemos a Josi aqui, né? Pra falar um pouco mais também Então vai ficar com o Silvio, né? Então é isso, família Eu acho que é isso Um abraço pra vocês Cara, se inscreve aí Deixa seu like Toda segunda-feira agora Calovecast ao vivo Em breve o Léo vai estar lá com a Josi Vamos ver um podcast ao vivo Um bate-papo descontraído Tomando chimarrão, né? Tomando chimarrão Tá fechado Então tá Eu não sei onde comprar, mas sem providencia que eu tomo Não, não Eu tenho todos os apetentes Aí, ó Vamos fazer um Calovecast tomando chimarrão Esse vai ser Galdério Cara, tá fechado, velho Tá fechado Podcast tomando chimarrão Em breve Segue, gente Se inscreve Papo reto Cara, vocês estão perdendo tempo Não acompanhando tudo que tá acontecendo Abre os olhos Veja acontecer Que tá explícito na internet Só basta você começar A prestar atenção Olha, isso acontece Isso não acontece É dessa maneira Tá tudo explícito, gente E vê quem fala o correto, né? Sim Cada um tem uma ideia Cada um tem uma história Eu não sou maior Nem melhor Eu nem quero ser Eu quero gerar resultados Para as pessoas que acreditam em mim Não quero gerar resultado para quem não acredita Não tem como É impossível eu gerar resultado para você que não acredita Mas para quem é que tem acreditado Tem tido resultado Negativo nunca Às vezes pode ser mais positivo, menos positivo Mas negativo nunca Eu acho que é isso, né, Léo? É isso aí Quem tá com o plano de vir pra cá não desiste, né Por mais que pareça impossível Não é Tem que ter o foco, né Deixar de Sei lá De sair de final de semana Focar no ingresso Porque é fundamental, né? Sim Tá E... E vir, né E vir Não adianta também ficar Porque não existe plano perfeito, né? O perfeito é tudo tu chega, né? Sim Fazer acontecer Você participou de um evento que eu fiz ou não? Eu participei Então você fez a mentoria e participou do evento? Uhum Esse mesmo evento vai acontecer agora Vou até falar pra vocês aqui, ó Dia 13 de maio Era pra ser dia 6 Dia 13 de maio Vamos ter um evento Constituição Civil Onde eu falo Basicamente Como é trabalhar de cerveja de pedreiro Como é trabalhar como pedreiro Então se você quer saber Manda um e-mail pra gente Contato Arroba Caloveontheway.com Se você já quer fazer uma mentoria individual Temos um outro e-mail Mentoria Arroba Ontheway.com.br Então Cara Primeiro você adquire conhecimento Depois você executa a função Não tem como executar sem conhecimento E é isso Eu acho que Não tem mais pra falar hoje, né? Eu acho que não Tá chovendo demais Tá chovendo demais Eu acho que Em breve Podcast Leo e Josi Ah com certeza Te tomando timarrão Mas bate Gente Nos vemos no próximo vídeo Abraço Valeu Tchau 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 Tchau